Gente, o Minimax da Hailu AI tá roubando a cena aí com o novo modelo aí de vídeo mais insano do momento, né? Ele consegue ali gerar efeitos visuais surreais, criar cenas completas de filmes a partir de descrições, né, de prompts, melhorar a qualidade de vídeos antigos, simular movimentos hiper realistas de objetos e de pessoas também, dá pra prever climas em vídeos de timelapse, recriar cenários históricos, criar mundos inteiros de games em tempo real, transformar vídeos de baixa resolução em 4K, simular expressões faciais perfeitas, até criar trailers de filmes automaticamente. Tá jogando mesmo aí um outro nível, eu vou mostrar pra você 10 exemplos surreais gerados com essa ferramenta, por isso já vai dando seu like nesse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, bora lá! Então a gente primeiro tem essa garota aí com um brinco de pérolas, né, e é uma versão aí daquela pintura famosa, né, e aí ela faz várias expressões ali, sorrir de um jeitinho bem inocente, bem bonito, né, parece uma coisa mesmo realista, né, e muito natural. Nesse vídeo aqui, essa pessoa aqui, ela pegou uma imagem que ela gerou no Mid Journey e transformou em vídeo no Hilo, né, e as expressões aqui são muito loucas, né, como a gente pode ver, faz ali, ela tem umas reações bem malucas, né, depois ela correndo ali, então fica uma coisa bem legal assim, principalmente assim pra um filme, né, fica genial e parece muito verdadeiro, né, parece muito real. Esse exemplo de vídeo aqui também, as imagens foram geradas no Mid Journey e aí elas foram transformadas em vídeos no Minimax, né, no Hilo. E um dos prompts que foram usados aí pra uma dessas cenas de luta aí foi, cena de luta violenta épica, a câmera segue enquanto dois ninjas dão socos e chutes, ação rápida e violenta, enquanto os dois lutam até a morte, brilhantismo cinematográfico. Então, assim, é até um prompt simples, né, bem chuto ali, e consegue aí resultados muito bons, né, então não tá, o resultado não tá assim perfeito, tá longe, aliás, disso, mas na verdade é pela improvisação e a velocidade, né, e o prompt, a descrição do prompt ali pra gerar esse tipo de coisa é genial, né. E aqui a gente tem uma animação aí gerada também no Halu, não tem muitos detalhes de como foi feito isso, prompts e tudo mais, mas assim, eu diria que poderia ser um trecho aí de um filme filmado com pessoas reais, trem real, tudo muito real, né. Aqui a gente tem um vídeo completo sobre esse extraterrestre aqui, né, e coisas bem estranhas, esses alienígenas aqui, né, e eu vou deixar rolando aqui pra vocês verem como ficou. Oh my God, um, the van, the rental company gave us, had a hole in the back, and our bags fell on the freeway. Just the engine, guys. That was not the engine. Yeah, Mark Zuckerberg is not a reptilian, but he's not human. So they tell you clothes is cooler on Earth, but, I mean, look at this. Who would wear this? I'm from Iceland. I just thought this was a rave. They are here, and we are being invaded by aliens. Comic-Con was pretty nice, to be honest. Your brother is taking a selfie with the rock. Quiet. I personally enjoy Black Eyed, even though they bullied me in school. So fam, yeah, no cap, the Earth sucks. Take it off. Give me your shoes, too. I like that sweatshirt. Don't touch my Gucci. They just took our clothes and left us here. Okay, I'm not eating this. What is this? They think we eat this shit. Whose kid is this? They are obviously going to blame us. This isn't a costume. That jacket says otherwise. Look, Daddy, is that my uncle? You see, if you don't finish college, you'll end up like your relatives from Florida. That is totally not me, dude. Comic-Con is a shit. I know, this is sick. Now you're sick, baby. Oh, whatever, fool. Witness the horror of traveling to Earth. Why does everybody clap when we land? Is I in danger? Simplesmente sensacional, né, gente? Eu acho que essa ferramenta aí do Minimax, do Hylú, é um dos melhores aí em termos de qualidade e estabilidade. Esse não melhora atualmente, né? Os modelos do Sora aí estão se aproximando disso aí, mas não são liberados logo pro público, né? Não sei o que tá acontecendo, mas por enquanto o Hylú é um dos melhores com certeza em termos de geração de vídeo, né? Qualidade e estabilidade. E dá pra também gerar animes, né? Com essa ferramenta que ficam muito bons. Olha esse trechinho aqui. A gente pode ver aqui que quando o lobo se move, né? A água também aqui se move, né? Foi desenhada ali com detalhes. Então, realmente é de uma qualidade impressionante. Aqui a gente tem um vídeo bem legal, né? Dessa... Provavelmente foi colocada a imagem dessa moça aqui, que também provavelmente foi gerada por inteligência artificial. E ela faz várias expressões que ficam muito boas, né? Olha só. Essa primeira expressão aqui de felicidade, né? Depois de tristeza, olha lá os movimentos, as expressões de desgaste, né? De nojo, de desgosto. De surpresa, olha lá. Uma coisa bem natural, né? Assim. De raiva, né? De medo, expressão de medo, olha lá. De confusão, expressão confusa. Expressão aí de desprezo, essa aqui. De determinação, olha lá. Expressão de choque. Expressão de alívio, né? De vergonha. E assim, também não tá perfeito, né? A gente vê ali, conforme ela faz alguns movimentos, a gente consegue ver que foi feito por inteligência artificial. Mas tá muito próximo de ser uma coisa muito real, né? Aqui a gente tem um compilado de várias cenas meio chocantes, né? Meio violentas e tal. Vamos assistir esse vídeo aqui com esse compilado. Vamos ver. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.